E aí, beleza? Professor Clóvis aqui. Eu vou fazer a última videoaula dessa série de adicionais de acordes. Aparece aqui no balãozinho as aulas anteriores e eu quero que você veja a sequência das aulas anteriores, porque o segredo da música está na sequência, tá certo? E eu confesso que eu estou nervoso para gravar a aula de hoje. Porque eu prometi que eu ia dizer aonde que os professores de música e os sites de cifras estão enganando você, lembra? Na primeira videoaula dessa série. E se eu não aparecer a partir de amanhã, é porque deram sumiço da minha vida. Eu vou botar a boca no trombone e hoje o bicho vai pegar. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Hoje eu vou falar os acordes com nona e o pessoal confunde acorde SUS-9 com acorde com nona. Eu não vi uma videoaula na internet de gente séria que explicasse isso. Ou porque as pessoas sérias não querem botar a cara a tapa como eu, ou porque infelizmente a maioria dos professores não sabem. Me explica Brasil, me explica, porque eu quero perguntar. Eu quero perguntar. Nos Estados Unidos, na Europa, a conversa é diferente. Agora, aqui no Brasil parece que é tudo samba do crioulo doido. Parece que tudo acaba em pizza e ninguém está preocupado com isso. Só que os alunos me perguntaram. Professor, fulano lá do site grandão, fulano lá do canal, não sei quantos anos, não sei quantos mil inscritos, disse que é daquele jeito e o senhor disse que é diferente. Então, eu estou te explicando como é o correto. Se você se ofender comigo, você é professor concorrente de outro site, o problema é seu. Estou nem aí para você. Se você é hater, diz que está errado, entenda o fundamento que eu vou explicar e depois você critica. Hoje vai pegar fogo, hein? Assiste o vídeo até o final, porque você não vai se arrepender. Muito bem, meus queridinhos. Nós temos aqui, o primeiro acorde que aparece é o A9, nesse formato aqui, certo? Segundo acorde, Si9, que é o B9, e depois, Dó9, nesse formato, e depois, Ré9, nesse formato, e depois, Mi9, nesse formato, que pode ser tanto com o dedo 4 quanto com o dedo 3, depende da tua habilidade, e depois, Fá9, que é esse aqui, e depois, o famoso Sol9, que é isso aqui, G9. Olha aqui para mim. Você acha que o que está aparecendo está certo ou está errado? Vim, fala alguma coisa, se manifesta. Está certo ou está errado? Está errado. Está errado. Agora, você sabe por que está errado? Não. Tá. Para você entender isso a fundo, você precisa entender a formação de acordes, precisa fazer aula de teoria, e isso eu explico no curso Solando com o Mestre, no meu curso online. Agora, o que eu fico P da vida? Que tem uns picaretas que se intitulam professor, que não explicam isso direito. Tá? Eu vou explicar para você, da maneira correta, e como que deveria ser a cifra. Tá certo? E, se você aprendeu errado, o certo está aqui. Professor, ou reiterzinho de meia pataca, antes de você me criticar, aprende o certo primeiro. Tá certo? E, está aqui a chance de você aprender. Eu gostaria que os grandes sites de cifra, os famosos aí, assistissem a essa aula, e que corrigissem. Deu? Vocês estão ensinando pessoas a tocarem da maneira errada. Está aqui o meu registro, a minha indignação, e a minha contribuição para colocar isso em ordem. Olha aqui, chega aqui comigo. Você tem o Lá maior. Tá? Para ser A9, eu queria colocar o dedo 4 aqui, na notinha C. Olha aqui para mim. Em alguns países sérios, como Estados Unidos, aqui no Brasil também, o acorde aparece como Lá ADD9. Tá certo? Ou Lá 9. Tá certo? O que aparece no diagrama é isso aqui. Eu tenho o Lá maior, e aqui aparece o Lá 9 assim. Na verdade, olha aqui para mim. Esse deveria ser Lá sus 9. Sus de suspensivo 9. É um termo americanizado. Professor, o que é suspensivo? É um acorde suspenso. Tá? Você precisa entender um pouco mais de teoria, porque senão eu vou falar grego aqui. E é aqui que os professores comem bola, porque ninguém quer saber de estudar teoria, só quer saber de estudar batidinha, flechinha para baixo, flechinha para cima, e ensinar que é bom nada. Inaceitável! Então, aqui é Lá sus 9. Tem o sus 4, que é sus 4, e sus 9. Tá certo? E eu acredito que os cifras... Não posso falar o nome do site, porque é antiético. Deveriam colocar da maneira correta. Mas, não coloca. Aí aparece aqui, D9, C9, tá? O correto, é assim, eu tenho aqui o C maior, e o C9 seria esse aqui, ó. Ele tem o som meio aquático, ó. Olha que lindo isso aqui. E se eu fizer o B9, como está ali, seria C9, entendeu, criatura? Olha aqui, ó. Eu tenho C maior, C menor, a terça está aqui, e se eu retirar a terça, fica sus 9. É um acorde bonito também. Mas olha aqui, eu fico indignado. O que vocês não levam a sério? Isso aí é o site famoso de cifras. Isso é ridículo o que você fez. Isso é ridículo o que você fez. Isso é ridículo o que você fez. Ô professor Zálio, meia pataca, por que que eu não ensino o certo? Fica empurrando o goela abaixo, deus meus alunos que aprendem o certo, ficam em conflito. Tá registrada a minha indignação, mas vamos seguir em frente. Depois aparece aqui, ó, acorde C9, que é o C9. Está certo? Isso ou não está certo? Olha aqui pra mim. Esse tá. Porque está respeitando a formação da tríade e o acréscimo da nona. Tá certo? E olha aqui, aí o próximo acorde é o D9, tá? Que é essa configuração aqui. Tá certo ou não tá? Não. Não tá. Por quê? Eu teria o Ré menor aqui, que eu ensinei nas aulas anteriores, e aqui está a terça. Se eu coloco a terça aqui, meio tom abaixo, ele vira o quê? Olha aqui pra mim. Sus 9. Então esse aqui é Ré, Sus 9. Depois o próximo acorde que aparece é esse aqui. Mi 9. Olha, é meio aquático, ó. Olha que lindo. Tá certo ou não tá? Olha aqui pra mim. O que você acha? Tá ou não tá? Parece que sim. E esse tá. Depois aparece o F9, nessa configuração. Olha aqui pra mim. Olha aqui na música. Tá certo ou não tá? Está. E depois o G9. que também está correto. Que também está correto. O G9 aqui está tudo bem. O G9 aqui está tudo bem. E se você gostar. E se você gostar, se inscreve no meu canal, dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar e eu vou te pedir um favor. Posso pedir um favor? Pode. Tá. Eu quero chegar aos 60 mil inscritos. Então, me ajuda a divulgar. Passa o link desse vídeo pra algum amigo teu do WhatsApp, do grupo do Face. comenta sobre o nosso trabalho e recomenda. Porque nós estamos fazendo de coração coisa séria pra que você tenha aprendizado de qualidade. Você vai me dar essa força ou não vai? Posso contar com você? Sim. Joia. Então, super abraço e deixa nos comentários a tua opinião. É correto, pessoal, bagunçar as cifras, colocar o nome de qualquer jeito ou você acha que a coisa tinha que ser levada um pouquinho mais a sério? Até a nossa próxima série.